Fantasmas realmente perambulam pela face da terra? Se sim, por onde eles andam? Essas pareciam ser perguntas bestas para mim, coisas com as quais só crianças se preocupavam, mas não são mais. Deixa eu contar a história que passou de uma crendice besta para um tapa na cara bem real. Cerca de quatro meses atrás a minha esposa e eu estávamos na estrada, indo para a nossa lua de mel. Era uma viagem de dois meia horas de noite, mas nós não nos importávamos, contanto que estivéssemos juntos. Só para variar, encontramos um congestionamento na estrada, se era véspera de feriado. Normalmente você passaria por essa área em menos de vinte minutos, mas quando está do jeito que estava, você perde cerca de uma hora. Depois de quinze minutos no congestionamento a minha esposa agarrou meu braço e começou a tremer. Eu olhei para ela e perguntei se ela estava bem, mas os olhos dela estavam grudados na beirada da estrada. Então ela falou, me diz que você está vendo ele. Eu olhei lá fora e falei, ou vendo quem? A mão dela tremia e ela falou, ou ele, e o cara sentado ali, e o caroneiro. De novo eu olhei e não vi ninguém, então ela olhou nos meus olhos e falou, ou não olha. Para de olhar. Ele está olhando nessa direção e está vindo para cá. Eu olhei em todas as direções e não vi ninguém. Então a minha esposa começa a tremer inteira e fala, ou eu estou ficando louca, e estou ficando louca, e me dá algum remédio, me leva para algum médico, e por favor, eu estou perdendo o juízo. Ela falava isso e agarrava o meu braço e tremia muito. Eu tive que gritar umas duas vezes e dar um chacoalhão nela para ela não ficar histérica. Então ela olhou para o banco de trás e falou, ou ele está aqui, e no banco de trás. Eu olhei mas não vi ninguém, mas a coisa estava muito intensa para eu achar que não estava acontecendo nada. Nesse meio tempo o tráfego começou a melhorar e já estava dando para andar numa boa. Então eu comecei a fazer perguntas para minha esposa, sobre o cara no banco de trás. Ela não olhava para trás, mas conseguia ver ele pelo espelho retrovisor. Ele era jovem, com calça jeans rasgada, uma blusa rasgada, não tinha olhos nas órbitas e era meio transparente. A única coisa que ele fazia era olhar para o relógio dele e a cada vez que ele olhava ficava mais desesperado. Ele começou a chacoalhar a cabeça e a reclamar, apesar da gente não conseguir ouvir o que ele dizia. A minha esposa estava aterrorizada, eu estava calmo até que o fantasma esticou a mão e encostou em mim. Tudo o que eu senti foi um frio na parte de trás da minha cabeça, no pescoço e ombro. Eu não podia ver o que era, mas a minha esposa estava falando que ele estava querendo que eu fosse mais depressa. Então ele fez a mesma coisa com a minha esposa e nesse momento eu acreditei em tudo o que ela tinha dito, quando eu vi o cabelo dela ser levantado por uma mão invisível. Naquela hora já estávamos fora do engarrafamento e estávamos indo bem rápido e o fantasma parecia estar mais calmo com isso. Nós estávamos chegando em um monumento que tem na estrada, para o qual o fantasma ficava apontando, segundo a minha mulher. Ela praticamente estava gritando para que eu parasse o carro lá. Assim que eu parei eu olhei para o banco de trás de novo e não vi ninguém, mas quando eu olhei para a minha esposa eu vi ela grudada na janela dela fazendo tchau com a mão. Ela olhou para mim e falou que era para pegar as malas que estavam no porta-malas e colocar no banco de trás. Eu perguntei por que ela praticamente berrou para mim pegar logo as malas e colocar lá. Eu saí do carro peguei as malas no porta-malas e as coloquei dentro do carro no banco de trás. Segundo ela, um fantasma não pode pegar carona com você se não tiver assentos livres no carro para ele sentar.